MÚSICA 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 Acelerou, 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 acelerou Senta com a gente Basta o tempo da vida Todo mundo continua Ah, imagina o meu santo Todo mundo vem Ah, mas eu vou ver que não Pô, vou me mutular Se esse amor que está em mim Já se espalhou Pai, gostou e me acelerou Acelerou, acelerou, acelerou E se me ajudar Todo mundo continua Acelerou, acelerou, acelerou Acelerou o meu santo E eu te amo Acelerou, acelerou, acelerou Acelerou o meu santo Todo mundo continua Acelerou, acelerou, acelerou Acelerou o meu santo E eu te amo Acelerou o meu santo Acelerou o meu santo Já?